O que é isso? Deixa eu me situar aqui Aê, agora eu acho que tá me ouvindo Como é que tá o áudio aí? Tá tranquilo? Turminha, pessoal que tá me acompanhando aí Me sinaliza no chat aí Por gentileza, se vocês estão conseguindo Me ouvir bem Se estão conseguindo me ver tranquilamente Aí Pode seguir? Pode seguir, minha turma? Tá tranquilo? Show de bola? Beleza Oi, Raira, como é que você tá? Você tá bem? Que Deus te abençoe, tá? O que você conta de bom, Raira? Ô Raira, esse edital Da Polícia Penal da Bahia Ele é um edital muito pequeno Sabe aquele edital clássico de Polícia Penal? É ele aqui De verdade, turma Dá pra gabaritar raciocínio lógico Na prova da Polícia Penal E anda não dá não Tá? Principalmente Se a banca, ela for a IBFC Eu acredito Que vá ser Mas se prepare Pra um acaso do destino A FCC Ter essa possibilidade De fazer também Porque lembra que se a gente pegar Por exemplo O histórico Da Polícia Militar da Bahia Marcelo Você lembra que a Polícia Militar da Bahia Era Perdão Era IBFC, certo? E aí depois Teve aquele problema No concurso da Polícia Civil da Bahia E aí depois Foi a FCC Então não estranha, tá, turma? Mas é algo aí Que realmente A gente consegue Trabalhar Perfeito? A maior parte Do edital Da Polícia Penal da Bahia Se encontra aqui Tabela verdade Se encontra em proposições Se encontra Em argumentação Dependendo da situação Porque tem aqui também Lógica de argumentação A parte mais de continha Ela se encontra aqui Princípio de contagem Probabilidade Operações com conjuntos E raciocínio lógico Envolvendo problemas aritméticos Geométricos e matriciais Lembrando Que nesse edital Quando a gente fala De problemas aritméticos Marcelo Normalmente O que é cobrado aqui É o conteúdo de frações Perfeito? Então tem que ter muito cuidado O custo-benefício Para estudar problema geométrico E matricial Ele é muito grande Porque é um conteúdo Meu querido amigo Rui Que é muito extenso E você não tem a certeza De ser cobrado E quando é cobrado É no máximo Uma questão Sendo que você tem Uma quantidade de conteúdos Muito maiores Para serem trabalhados Do que aquele Daqui Eu deixaria Eu deixaria Rúbia Problema geométrico E problema matricial Sempre Por último Perfeito? Sempre Por último Vamos lá Rui mandou assim Quando que sai o edital? Rui Início de 2024 A gente já tem realmente Essa previsão Para sair Esse edital Só que lembrando Rui Não deixa para estudar Quando o edital sai não A gente tem o costume De falar por exemplo assim Se o edital saísse hoje Você estaria preparado? Dificilmente Alguém que pergunta Vai falar que está Então essa é a sacada De estudar antes Eu também acredito Marcelo Que esse edital Ele sai em janeiro Tá? Duzentas e oitenta e sete Vagas Imediatas E setecentas Ou oitocentas De cadastro De reserva Que chama ao longo Do processo Da validade Do concurso Perfeito? Bora resolver Nossa primeira questão Rúbia Que é uma questão Que cai demais Na banca IBFC Né? De trabalhando em relação Ao último Edital Olha essa questão Aqui ó Marcelo Rúbia Direto Direto Nessa banca Cai uma questão Nesse formato O que que a questão Tá perguntando? Tá perguntando A quantidade de linhas Da tabela Verdade Daquela proposição Composta Ponto Como é que você tá Meu querido amigo Bruno? Você tá bem? Bruno O que você tem Que tem em mente É que nesse edital Você não precisa Saber construir Uma tabela Verdade De oito linhas Lembra que a gente Sempre fala isso A gente vai muito De acordo A banca Se você fizer Por exemplo CNU Que é cadastro Ou que é Concurso Nacional Unificado Realmente Aí você tem que Realmente Aí você tem que fazer Tá? E você tem que saber fazer Como é que você tá Juliano? Você tá bem meu querido? Meu coração pra você tá? Mas quando ele tá Nesse tipo de questão Por mais que você Não precise construir Oito, dezesseis linhas Mas saber a quantidade Você precisa Então toda vez Juliano Que uma questão Te perguntar A quantidade De linhas Ó Quantidade De linhas De uma tabela Verdade Stephanie Você vai lembrar Que é sempre Dois Elevado A N Claro Você sempre Ô Bruno Pensam lá Não tá bom Mas aí você Inverte a ótica Por exemplo Pra você não pensar Que você não tá bem Você pensa Que você ganhou Mais dias Pra estudar Tá? A gente sempre tem que Pensar nesse ponto Melhor Ó Dois elevado A N Só que puxa Na memória Ô Stephanie Esse N Que tá aqui Ele é A quantidade De proposições Simples Que você tem Perfeito? Só que você vai Observar Que você não tem A frase Bruno Na questão Percebe que é uma Questão De formato Simbólico Então como que você Vai enxergar Isso daqui? Você vai Pela contagem De letras Porque eu não tenho A frase Então eu não tenho Como enxergar De fato O que ele tá falando Mas se ele te fornece O formato simbólico Ele consegue Te dar a resposta João Olha Olha A proposição A proposição É não Que Condicional Que Ou R Quantas letras João Você tem aqui Aí João Vai falar assim Ian Eu tenho Três letras Só que você Tem que ter Muito cuidado Stephanie Porque Isso daqui Representa Conta a mesma letra Eu não conto Duas vezes Você conta Uma única vez Aí João Vai falar assim Ué Ian Mas ali Tá negado E do outro lado Não tá negado São proposições Diferentes O valor Lógico É diferente Mas a proposição Ela é A mesma A diferença É que você negou Mas você olha A quantidade De letras Beleza? Como eu tenho Duas letras Dois ao quadrado Ô Stephanie Lembra que Isso daqui É a sua base E lembra Que o número Que fica em cima É o que? É o seu expoente É simplesmente João Você multiplicar A base Por ela mesma Uma quantidade De vezes Que tem no expoente Como é dois Então eu multiplico Duas vezes ele mesmo Resposta B João Falo aí Tranquilamente Tranquilamente A gente faz A gente faz A gente faz A gente comenta Sobre Sobre Anagrama Agora E depois A gente volta Pra resolver Isso que João falou Em relação A anagrama Se encaixa Aqui Ó Princípios De contagem Oi Elisângela Você tá bem? Como é que tá Os estudos? Me conte Vamos lá O Elisângela A gente vai comentar Aqui uma dúvida Errou o Rairo Mas na verdade O Rairo Você deve ter errado Porque você considerou Dois ao cubo Correto? Mas lembra Sempre assim Por mais que você tenha A negação De uma proposição A letra É a mesma Você não conta O operador De negação Perfeito? Você conta A quantidade De letras Observe Ó A dúvida Que João Comentou É a respeito Disso daqui Ó Anagramas Qual é A ideia A ideia Principal Rairo Em relação A anagrama Você vai pensar Nessa ideia Ó Formar Novas Palavras Utilizando As letras Da palavra Original Original Elisângela Quando eu falo Assim Utilizando As letras Da palavra Original Não é Que você vai Usar As letras Dessa Palavra Original Não É você Pegar Uma palavra Por exemplo João E você Pegar As letras Da palavra João E embaralhar E a partir Do momento Em que você Embaralha As letras Da original Você forma Novas Palavras Só que Assim Tem que ter Muito cuidado Porque quando Você trabalha João Com anagrama Você tem Que observar Se existe Letra repetida Ou não O primeiro Modelo É esse Aqui Sem Letra Repetida Arara É um caso De letra repetida Aí a gente Pega Outro formato Mas Bora pegar Por exemplo Não Bruno tem Cinco letras Vai demorar Demais Eu sempre Coloco Normalmente O meu nome Porque Como tem Três letras A gente Consegue Formar Com essa Original Mesmo Pode ser Então assim João Quando eu falo Lá palavra Original É porque A nossa Referência É essa Daqui Mas pode ser Qualquer nome Tá Elisângela A gente vai pegar As letras Do meu nome E vai trocar De lugar Percebe Que Eu posso Chegar Nessa Palavra Aqui Exatamente Bruno É outra Característica Que tem Que ter Muito Cuidado Bruno Eu posso Trocar A letra A com A letra N Percebe Que ao Trocar Eu formei Uma nova Palavra Isso Aqui É um Anagrama Da palavra IAM Eu posso Também Pensar Assim Ó A Y N Eu posso Formar A N Y Eu posso Formar N Y A E eu posso Formar João A palavra Nay Em algum Momento Repetiu Uma Palavra Bruno Em algum Momento Repetiu Uma Palavra Não Certo Em nenhum Momento Você tem Ali Uma Palavra Em que Ela é Repetida Tranquilo Então É algo Que tem Que ficar De olho Nisso Daí Só que Assim Ó Elisângela O que Que acontece Com Três Letras Não Repetidas A gente Formou Seis Palavras Aí Você vai Pensar Assim Poxa Então Se eu Pegar A palavra Bruno A quantidade De anagrama É muito Grande Como é Que você Vai Fazer Na mão Não Você vai Fazer Simplesmente Isso Aqui Ó Quantidade De Anagramas Olha como é Que a gente Vai calcular Elisângela É Pior que é Isso mesmo Bruno Quantidade De anagramas Concorda Que partindo Da minha Do meu nome Nós temos Três elementos Então Uma letra Vai ficar Aqui A outra Vai ficar Aqui E Elisângela A outra Vai ficar Aqui Só que O que Que eu Vou Colocar Em cada Tracinho Desse A gente Sempre Vai Pensar Elisângela Sempre Em Quantidade De De Possibilidades Perfeito Finge que você tem Os buraquinhos Em branco E nós temos Três letras Quantas possibilidades Eu tenho Pra cá Eu não escolhi Ninguém Então você Concorda que você Tem três possibilidades Beleza Você precisa Entender Que uma Das letras Será escolhida Perfeito Essa letra Como ela Não é repetida Eu não vou Colocar ela Em outro canto Ela vai ser Selecionada Então quando Eu for Colocar A quantidade De possibilidades Aqui Não é Mais três É dois Ó Pensa que O Y Saiu aqui Pra essa Casa aqui Poderia ser O N Ou A Uma vez Que eu Seleciono Eu não tenho Mais duas Possibilidades Só sobraram Uma Isso é Contagem Turma É você Pensar Em relação A possibilidade Quando você Faz essa Multiplicação Aqui Ó A resposta É seis E a gente Viu na prática Que nós Tivemos Seis Possibilidades Perfeito Isso aqui É uma questão O João De um anagrama Simples Onde ele pedia Apenas A quantidade De anagramas Beleza Se a nossa Palavra Ela fosse Bruno Aí eu coloco a ideia do fatorial Bruno Elisângela A palavra Bruno Ela tem elemento repetido? Não Mas você poderia montar assim A questão Está me pedindo O anagrama Eu tenho cinco Possibilidades Uma letra escolhida Outra escolhida Outra escolhida Outra escolhida Ô Stephanie Toda vez Que você Colocar uma sequência De multiplicação Em que você Vai reduzindo O número Até chegar No um Tipo assim Ó Três Quatro Quatro Três Dois Um Três Dois Um Cinco Quatro Três Dois Um Isso daqui É a representação De fatorial Tá Por isso que Bruno Colocou no chat Assim Ian Isso daí É cinco Fatorial Porque percebe Que eu estou Reduzindo Do cinco Ao um Cinco Fatorial Aí Então aqui Como é Três Dois Um Isso daqui É a mesma coisa Que três Fatorial Com certeza Porque eu estou Reduzindo o número Até chegar no um E multiplicando Dependendo da referência Que você for pegar Ele pode colocar Assim pra você Ó Anagrama De palavra Sem letra repetida É simplesmente N Fatorial Por que que eu não Gosto de colocar Esse N Fatorial Por conta Disso daqui Ó Se eu chego Pra Stephanie E pergunta assim Stephanie Quantos anagramas Existem 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 Na palavra Iam Aí João A gente aumenta A dificuldade A gente fala assim Ó De modo Que o N E Y E Y Sempre Fiquem Fiquem Juntos E tem um detalhe Nesta ordem Nesta ordem Nesta ordem Três As condições Da sua palavra Perfeito Você vai falar Que isso aqui Virou Uma caixinha Nessa caixinha Rubio Eu vou colocar Sempre o N E o Y Sempre o N E o Y Perfeito Obrigatoriamente Nesta ordem Por que que eu estou falando De você colocar Em uma caixa Porque você vai falar Que isso aqui É um elemento só É como se você pegasse João E colocasse Que o N E o Y Fosse uma outra letra Que não existisse Mas sempre que tiver O X Na verdade O X Representa Uma caixa E essa caixa É o N Y Por exemplo Rubio Qual letra Não está aqui dentro O A O Sobrou agora O A E o X Só que lembra Que o X Stephanie É sempre N Y Perfeito Aí agora O que que eu vou fazer Eu vou realizar A quantidade De anagramas Disso daqui Dois Vezes um Dois Duas palavras Como que ficaria Stephanie Ficaria assim N Y E sobra o A Ani Ou Nia Olha lá em cima Não era sempre N Y Ani Ou Nia Não é difícil De verdade A sacada Stephanie É essa daqui Quem que ele quer Que fique juntos Ele quer O N E o Y Eu vou colocar Que esses dois Representam uma letra só Aí você forma Uma nova palavra AX Por exemplo Você faz O anagrama De AX Só que eu sei Que sempre Que apareceu O X É isso aqui Bruno Tem uma maneira Melhor Da gente Fazer Por exemplo Você já viu Uma questão Onde um grupo De pessoas Vai tirar Uma foto Só que ele Fala pra você Bruno Vou fazer Só que ele Fala pra você Que nessa foto Obrigatoriamente Duas pessoas Ou três Mas normalmente Bota duas Que obrigatoriamente Duas pessoas Tem que ficar juntos Vamos colocar aqui A Já vi O tipo de questão Que duas pessoas Sempre fiquem Juntas Pronto Vamos supor Que eu quero Que o A e o B Eles fiquem juntos O que que eu vou Fazer aqui Stephanie Eu vou colocar O A e o B Dentro de uma caixa Perfeito Como a gente Tá falando De pessoas Por exemplo Eu vou falar Que aqui agora Um elemento E Vai tirar a foto Só que eu sei Rubia Que esse E Ele representa Quem? O A e o B Juntos Aí é como se você Tivesse na foto Isso aqui Agora O A O C Ou o E O C E o D Percebe que eu coloquei Duas pessoas Em uma só Quantas possibilidades De foto A gente tem Que é a mesma Ideia de anagrama Eu tenho Três possibilidades Pra cá Eu tenho Três possibilidades Pra cá E eu tenho Duas possibilidades E uma possibilidade Seis Nessa contagem Aqui O A E o B Sempre estão juntas Porque é como se fosse Aquela palavra Iã Tá? Tem que ter cuidado É só você jogar Tudo em uma coisa Só E fazer A contagem Do que sobrou Como um elemento Perfeito? Alguma dúvida? Dá pra dificultar Rubia Não dá? Dá Dá pra dificultar Seis Como que eu poderia Dificultar João? Percebe que no nosso problema A gente sempre Tá falando assim Nesta ordem Nesta ordem Nesta ordem E se eu chegasse Nesse mesmo problema Aqui E eu mudar Isso aqui Eu chegar e falar Juntos Em Qualquer Ordem E agora? Bruno A gente vai pensar assim Não é juntos E em qualquer ordem Isso daqui Vamos fazer Esse valor Que a gente encontrou De dois Ele é a representação Onde o N e o Y Aparecem juntos Beleza De fato A gente volta aqui Elisângela E faz isso aqui Jan Duas palavras Só que Pensa comigo Se eu coloco Em qualquer ordem Concorda Que pode ser N e Y Só que Rubia Pode chegar pra mim E falar assim Ô Jan Mas poderia ser YN Agora Porque uma vez Que eu coloco Em qualquer ordem A caixa Também Sofre troca De posição Então O primeiro passo Que você vai fazer É uma contagem Em relação Ao total Você vai multiplicar Isso daqui Pela permutação Dos elementos Da caixa Lá na caixinha João Eu não tenho Eu não tenho Dois elementos Eu vou trocar De posição Os dois Então eu pego Isso daqui E multiplico Por dois Se você volta Lá onde a gente Estava fazendo Ó Ani Nia N Y N Y Y Só que a gente Vai inverter YN Também pode YN Também pode YN Também pode Você faz Para o total Mas se ele Fala em qualquer Ordem Você vai Chegar na caixa E vai permutar Também Beleza? Isso aqui Acontece Também Dá para dificultar Dá para dificultar Oi menina Luma Como é que você está Menina Luma? Você está bem Menina Luma? Não Está tranquilo Aí? Elisângela Alguma dúvida Por enquanto? Me sinalize Aí Porque aqui Agora a gente Vai comentar A parte Da Da repetição Está aqui João tinha comentado A partezinha Da repetição A partezinha Da repetição Show de bola A mesma coisa Elisângela Poderia acontecer Naquela questão Da fotografia Tá? Essas seis Possibilidades Que eu coloquei Aqui É só O A e o B Juntos Nessa ordem Se eu Se eu falasse Se eu falasse Para você Que a fotografia É sempre O A e o B Em qualquer ordem O que você teria Que fazer no final? Ó Esse valor De seis Ele é em relação Ao total O total Vai aparecer O A e o B Só que agora O A e o B Pode estar em qualquer ordem Então eu posso Trocar a posição Dos elementos Lá dentro Da caixa Que a gente colocou Quantos elementos Eu tenho? Dois É dois fatorial Que é dois vezes um Aí eu viria aqui E multiplicaria Por dois Mas para isso acontecer Eu teria que falar Em qualquer ordem E aí aconteceria Tá? É algo que Que Teria que fazer E acontecer Deixa eu botar aqui Beleza E em relação A letra repetida Então bora lá Ó Com letra Repetida Ponto Vamos lá Ô Elisângela Com letra repetida Quantos anagramas Existem na palavra Ana Ana O que que Muita gente faz Com anagrama E não presta atenção Vai olhar a palavra Ana E vai ver assim Ai ó Isso aqui Tem três elementos Então a quantidade De anagrama Estou falando como se uma pessoa Não soubesse Tá? Então a quantidade De anagrama Vai ser Três Vezes dois Vezes um Igual a seis Mas olha o que que acontece Carlos A primeira palavra É a original Ana Eu vou pintar Carlos A letra A De uma outra cor Tá? Só pra você ilustrar Só pra você perceber Que a ordem Tem hora que não vai mudar nada Eu poderia trocar Ó Carlos Esses dois elementos De lugar Não posso? Só que quando você troca A mesma letra De lugar Mudou alguma coisa? A cor mudou De posição Mas a letra é a mesma A cor é só pra ilustrar Não Eu poderia formar Essa palavra aqui Ó N A Mas eu posso Trocar também Isso aqui De lugar Então como que vai ficar Assim ó Mudou a palavra? Não O Carlos Eu poderia escrever assim ó Certo? É uma outra Uma outra na grama Mas eu posso Trocar esse A De lugar também Porque a gente tem que chegar Nesse seis né? Ficaria assim ó A A A N Só que qual é a conclusão Que você chega? João Tem letra repetida Ou tem palavra repetida Você não vai contar A palavra Ana Duas vezes Você não vai contar Essa palavra Duas vezes E a outra também Então acabaria Descartando ó E isso acontece Porque você tem letra repetida Então a quantidade De anagramas Não é seis Quantidade é três Só que na hora da prova Você não vai fazer assim Você vai fazer Essa equação aqui ó Vou botar aqui agora N fatorial N1 fatorial N2 fatorial Três pontinhos Exatamente Só que assim Rubi Aqui tá por dois Porque tá dobrado Mas a gente pode aumentar A quantidade de letras repetidas Certo? O que você vai fazer Aqui agora ó Vamos especificar Cada um Esse N fatorial Só o N fatorial Lembra que o N fatorial É a quantidade total Perfeito? Esse N1 N2 N3 Fatorial É isso aqui ó É a quantidade De vezes Em que a letra Repetida Aparece Ponto Em que a letra Repetida Ela aparece Lembrando que o fatorial É sempre isso aqui ó Por exemplo 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 É sempre de maneira decrescente Beleza? Então vamos ver aqui agora Lá na nossa palavra Ana Qual é a quantidade Total de elementos? 3 3 fatorial Elisângela A letra A Ela aparece 2 vezes Então eu venho aqui ó E eu divido Por um 2 fatorial Porque esse 2 É a representação Do A Que se repete Duas vezes Pronto Eu posso fazer Isso aqui Vezes 1 2 Vezes 1 Eu posso cortar E a gente chegou No 3 Que é de fato Que interessa Só que turma É mais fácil Você fazer Isso aqui ó Esse 3 Fatorial É a mesma coisa Que 3 Vezes 2 Fatorial E eu corto Com 2 Fatorial E aí você chega Na resposta Que vale 3 Beleza? João tinha falado assim Ian E a palavra Arara Ó Arara Ô Rubia Arara São 5 letras Então o n Fatorial É 5 Beleza Dividido por A letra A Ela repete 3 vezes Então eu venho Aqui embaixo E divido Por um 3 Fatorial A letra R A letra R Repete Duas vezes Então eu vou Multiplicar Isso daqui ó Por um 2 Fatorial Ô Ian E se tivesse A palavra B 3 vezes Eu viria aqui E colocaria 3 fatorial É sempre A quantidade De vezes Que se repete Tá? Isso aí vai acontecer Como que a gente Vai desenvolver agora? Eu posso pensar Da seguinte perspectiva Ô João O 5 fatorial Ele pode ser Escrito assim ó 5 Vezes 4 Vezes 3 Fatorial Porque 3 fatorial É 3 2 1 Mas aí eu encurtei Em uma coisa só Mas por que que eu fiz isso? Porque aqui embaixo Existe um 3 fatorial Eu vou cortar Tá vendo que ainda existe Esse fatorial menor? Infelizmente Ó Stephanie Eu vou ter que Expandir o fatorial Aí você vai multiplicar 5 vezes 4 20 2 vezes 1 2 20 por 2 10 Achou a resposta 10 Essa seria A alternativa Correta Perfeito? Me sinalize aí Se começou a ficar Mais claro Se começou a entender Ah não entendi Me dá uma Dá uma luz aí Rúbia beleza Entendeu Show de bola Vamos Carlos Tranquilo? Fechou Deixa eu pegar Só mais uma Questão aqui Vamos fazer Questão Vou mudar Vou mudar a tela E aí a gente faz Uma questãozinha Porque como eu não tinha Separado Pronto Ô João Eu tava pensando Sabe o que? Fando sério mesmo É Vai ter a parte De português extremo Vai ter um evento Que vocês vão ter Vai Vai ficar tipo assim Mano Muito tempo Sempre foi Porque no outro evento Foi a mesma coisa Tá no Youtube É meio loucura Porque eu acho que Quase ninguém fica Mas eu vou deixar registrado Eu tava pensando Em pegar uma noite Boa parte da madrugada Um dia Não sei mano Vou sugerir essa ideia Pra gente bater Como se fosse O edital da PMMG Quase todo Vou pensar em alguma coisa Sabe? Que Fique mais tempo E a gente faça Bastante questão Ou revisa o conteúdo Vou pensar nisso Ô Stephanie Olha aqui agora Ó O número de anagramas Da palavra Biociências Que terminam Pois é Rubio Tipo assim Vai ter uns dois Que vai ficar Você é um E o João é outro E eles E o povo todo Mas assim Acaba porque cansa Demais Que terminam Que terminam Com a letra A E a letra S Isso daqui É uma condição De existência Porque como ele vai Terminar com A e o S Eu não vou trocar De lugar Então você tem A sua disposição Isso aqui Stephanie Você tá Com essas palavras Aqui Essas letras O A e o S Não mudam de lugar Não mudam de lugar Se ele não vai mudar De lugar Eu não vou Trocar de lugar Não Então ele não entra Na permutação O A e o S Mas você não tinha falado Que tinha que colocar Na capra Por isso que eu apaguei Pra não ficar muito parecido Você não tinha falado Que tinha que colocar Na caixa E tudo mais Pois é O A e o S Vai ficar junto Só que ele não vai Trocar de lugar Então não tem Por que movimentar Deixa ele ali Ô Carlos A troca Das letras Só vai acontecer Até o I Eu não vou Mexer o A e o S Então o meu Anagrama Ele vai acontecer Apenas Aqui Tem letra repetida Tem A gente vem primeiro Aqui Ó I I I Tem mais Tem C Pronto O que você vai fazer Agora Carlos A equação Lembra que é Um N Fatorial Sobre a quantidade De N1 N2 N3 Etc Qual é a quantidade Total Turma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vai ficar assim Ó 9 Fatorial Oi A Não teria que ser 11 Não Turma Mas lembra que o A e o S Eu não vou Movimentar A condição é terminar Então eu não mexo ele Eu só troco de lugar os outros Então o anagrama é até o Y Até o I Dividido por O I Ele repete 3 vezes Então 3 Fatorial O C Ele repete 2 vezes Eu venho aqui E coloco 2 Fatorial Percebe que a questão O Rubio Ele não continuou a divisão Ele só deixou assim Ó E tem uma letra aqui Que bate Tá Letra C Ele só pediu Para expressar Dessa forma Ele poderia pedir Para dividir Poderia Mas ia dar um número Muito grande Por isso que ele deixou Dessa maneira E normalmente Isso acontece Tá Quando o número Ele é muito grande Ele pode expressar Apenas no formato De fatorial Olha uma outra questão Ó Manuela Decidiu escolher Uma senha Para seu e-mail Trocando de lugar As letra As letras do seu nome Vamos fazer isso Considerando que a senha Escolhida Deve ser Diferente do próprio nome Ué, mas como assim Diferente do próprio nome? Eu não vou escolher Manuela Eu vou escolher Tudo aquilo Que é senha Diferente da palavra Original Como que a gente vai fazer? A palavra é essa Manuela Tem letra repetida? Tem O A Beleza? Você vai fazer Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete fatorial Stephanie Como eu tenho letra repetida Eu vou dividir Esse sete fatorial Por quanto? Por dois fatorial Porque é referente A letra A Aqui você percebe Que ele não deixou Em fatorial Certo? Então você vai ter que fazer Aí na hora da prova Numa questão dessa Você teria que fazer na mão Vezes dois fatorial Dividido Por dois fatorial Corta dois Corta dois E você faz Essa multiplicação Aqui Essa multiplicação Elisângela Vai dar Dois mil Quinhentos E vinte Aí você vai pensar Assim Ué Mas não tem gabarito Tá faltando Não tá não Porque como ele fala Que deve ser Diferente Do próprio nome Esse dois mil Quinhentos e vinte Ele inclui Rubia A palavra Manuela Aí eu venho Aqui E retiro um Dois mil Quinhentos E dezenove Como ele quer Diferente Do próprio nome E a gente Viu lá na palavra Iã Ana Que a original Ela é incluída Tá A original Ela é Incluída Beleza Alguma dúvida Alguma dúvida João Alguma dúvida Dia vinte e oito Ué João Dia vinte e oito A PMP Já é dia vinte e oito Desse mês Não né Porque prorrogou A inscrição O Carlos Você tem alguma dúvida Elisângela Stephanie Você tem alguma dúvida Bruno Você tem alguma dúvida Meu querido Marcelo Jaira Você tem alguma dúvida Sapo Beleza Ó Pra gente finalizar Vamos pensar Só numa ideia Aqui ó Stephanie Pra você ver Que aquela Aquela ideia Da caixinha A ideia De janeiro Fala com o Davi Já pensou Se tem Manuela Vamos pensar Que sim ó Carlos Eu vou aplicar Uma condição Aqui agora Eu vou falar O seguinte Eu vou fazer assim ó O N O O E o E Sempre apareçam juntos Sempre apareçam juntos Beleza Quantidade de senhas Utilizando as letras da palavra Manuela De modo que o N O E Sempre fiquem juntas Vou pro primeiro passo Nesta ordem Stephanie Nesta ordem O que que você vai fazer Eu vou jogar A palavra Que é o caso As letras Noé Em uma caixinha Eu vou chamar Essa caixinha De uma letra X Quando você chama De X Olha o que que ficou Maxla Por exemplo Só que na verdade Esse X aqui Stephanie É N O E O que que você vai fazer Agora A permutação Da palavra Que gerou Tem letra repetida Tem Aí ficaria assim ó 2 fatorial Você vai perceber Que vai dar 60 Tá Isso porque seria 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 fatorial Dividido João O Por 2 fatorial 5 vezes 4 20 20 Vezes 3 60 João Não seria 5 fatorial Só porque você percebe Que tem letra repetida O A e o A Continuou repetido Entendeu 60 60 Ponto Essa quantidade Noé Tá sempre junto Agora vamos supor Elisângela Vamos supor Que eu fale Em qualquer ordem Se é em qualquer ordem Se é em qualquer ordem Eu posso trocar As letras N O E De lugar também Isso tem que pensar Assim o Stephanie Se for nesta ordem Acabou no 60 Agora se ele fala Em qualquer ordem Eu tenho Que além de fazer Porque esse 60 Aqui Eu tenho que além de fazer Do total Eu preciso multiplicar Pela permutação Da caixa Eu posso trocar N com O O com E E com N Aí qual que é A permutação Da caixa Não tem 3 elementos 3 fatorial A caixa Vai ser sempre Permutada Em N fatorial Tá Tipo assim A gente não pensaria Dessa Não A caixa É sempre N fatorial Mas isso Só João 3 fatorial Não é apenas 3 Porque você faz Como se fosse Um outro Anagrama Dentro da caixa Isso em qualquer ordem Normalmente ele pode pedir Só nesta ordem Nesta ordem É apenas o total Em qualquer ordem É o total Vezes a caixa Isso aí Stephanie Até o máximo Que dá pra ir Tá Se você pegou Até essa parte Da caixa Aqui Você consegue fazer Os 3 níveis De dificuldade Isso aqui se estende A fotografia A fila Tem gente que fala Não a fila A fila de um cinema Eles vão sentar juntos Em qualquer ordem Vão sentar juntos Nesta ordem Acaba sendo Dessa maneira Perfeito Dá uma praticada Nisso daqui Porque realmente Expande muito A mente No conteúdo De contagem Essa ideia Essa ideia da caixa É sensacional Pra você resolver A questão Perfeito João Tranquilo Te ajudou João Você que pediu Anagrama Stephanie Te ajudou De algum modo Tá tranquilo Ô Rubia Te ajudou De algum modo Carlos Também Elisângela Tranquilo Luma Tranquilo Bruno Te ajudou De alguma forma A ideia O Carlos Se dentro da caixa Tivesse letra repetida Mas com um detalhe Se ele falasse assim Nesta ordem Vamos pensar Nesta ordem Mesmo com letra repetida Você considera a ordem Que o enunciado Te deu E aí você não teria Que fazer A permutação Da caixa Porque ele falou Nesta ordem Então é uma ordem Fixa Beleza? Aí vamos supor Que ele fala assim Não É essa ordem Em qualquer ordem Só que quando você Olha pra caixa E é em qualquer ordem Você tem letra repetida Aí você teria que fazer A permutação De elemento repetido Pra dentro da caixa Vamos supor Que fosse N-O-O Aí você teria Peraí Voltei Vamos supor Que fosse Dentro da caixa Letra repetida Aí você faria A permutação Com repetição De dentro da caixa Perfeito? Isso daí acontece Também, João Ou, ou, ou Carlos É só você É só você pensar assim A permutação Olha a caixa Visualiza a caixa E faz a permutação Se tem ou não repetição Então, perfeito Show de bola Eu fico por aqui, tá? Eu fico por aqui Lembrando que semana que vem Na quarta-feira à noite Eu tenho Eu tenho encontro com vocês aqui Pra Polícia Penal da Bahia Também Beleza? Já deixa o O joinha aí também João Stephanie Comenta aí também Não sei Já ajuda bastante A aula Tranquilo? Fiquem com Deus, tá? Obrigado por vocês terem participado Carlos, obrigadão por você ter participado Rubia também Stephanie, João Obrigadão por você ter participado Elisângela Espero ter ajudado também Menina Luma Marcelo e Bruno Espero terem ajudado vocês Tranquilo? De coração Segue a gente lá no Instagram do Monster Tá aqui, ó Não sei Pessoal que tá chegando aí Espero que já siga o Instagram do Monster E segue aqui também Tranquilo? Quarta que horas? João Sete horas da noite Sete horas da noite De sete às oito Mas vai ter mais lives fora essa, tá? Essa é só voltada pra polícia penal Tá? Mas vai ter Vai ter outras Show de bola? Então beleza Espero que vocês tenham gostado Nossa senhora Vou ficando Por aqui Meu PC também já tá Tá travando Então beleza Fui Tchau 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 O que é isso?